Yo, Zalunitas! Bem-vindos ao Laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E ontem à noite vazou um vídeo da Riot, um Riot Please, no caso, esse foi 2.2, né? Ou seja, uma pequena atualização do Riot Please de Wild Rift que eles tinham feito semana passada. E dessa vez, eles comentaram algumas coisas e, mano, putz, mano, eu pausei no momento mais oportuno ever o vídeo. Vou até mostrar pra vocês aqui, vamos lá, vamos dar uma olhada. Olha a cara desse Ramos, meu amigo. Meu amigo, o que que tá acontecendo com o Ramos, cara? O que que tá acontecendo com o tatu blindado do League of Legends? Bom, de qualquer maneira, a Riot fez esse vídeo aqui falando sobre algumas novidades, algumas coisas que podem entrar no League of Legends. Eu tenho algumas informações que não foram reveladas ainda, então eu quero compartilhar com vocês. Deixa seu gostei no começo do vídeo pra ajudar esse conteúdo a ir pra cima e também o canal do Laboratório a continuar crescendo. E eu convido você a se inscrever no Laboratório, você quer saber tudo o que acontece no universo do LoL e do Wild Rift? Então se inscreve nesse canal, porque agora a gente vai falar muito sobre o Wild Rift, visto que falta menos de uma semana pro lançamento do jogo. Ele chega segunda-feira que vem, beleza? Então vamos lá, Clã. O que que vai ter nesse lançamento aqui da Riot? A gente vai ter novos campeões sendo lançados, né? A Riot revelou. Vai ter uma nova fila e vai ter um evento especial, que a Riot tá pontuando bastante esse evento, que no caso é tipo Welcome to Rift ou Bem-vindo ao Rift, que no caso é Bem-vindo ao Wild Rift. E aí você vai ter um passe especial pra você desbloquear coisas e você ir comprando campeões mais rápido, conseguindo coisas mais rápido e a forma que a Riot encontrou pra compensar nós queridos e amados brasileiros por não ter lançado o jogo aqui por seis meses, né? O jogo demorou seis meses pra ser lançado no Brasil. Então a Riot tá falando muito sobre esse evento aqui. O jogo vai ser lançado também na Arábia e inclusive tem um vídeo, meu amigo do céu. Aquele vídeo, mano, peraí, eu vou até ter que encontrar aqui pra mostrar pra vocês, mano. Porque, putz, mano, esse vídeo aqui é muito ouro, mano, sem brincadeira. É um vídeo do Rift na Arábia, mano, é tipo uma propaganda onde as duas mulheres árabes estão conversando e aí fala uma, tipo, ah, meu filho vai pra... Aqui, essa propaganda aqui, mano. Mano, tipo, a mulher vai pegar e fala, ah, meu filho tá indo pra, sei lá, tá indo pro espaço sideral, umas paradas assim, e aí a outra fala, ah, meu filho virou Charger no Rift, eu não estou brincando, é sério, os caras meteram essa louca aqui. Aí as mulheres ficam, tipo, que porra é essa, mano? Você tá brincando comigo, né, cara? Não, juro pra você, não é mentira, não. O ranking Charger aqui, ó, ele até tem aqui, ó, pra mostrar pra vocês, ó. Ah, sim, né, porque o celular do garoto tá na mão dela, né, por algum motivo, mas tá. E aí depois essa mulher fala, quer açúcar? Não, cara, não. Aí fazendo a sua mamãe feliz. Aí outra, ei, escuta, meu filho pode participar do time do seu? No caso, o filho dela tava na NASA, sendo astronauta, e aí basicamente essa propaganda tá falando que é melhor você ser Charger no Rift do que você ser astronauta. É, bom, cara, é outra cultura, outra coisa, os caras curtem essas paradas aí, eu não tenho nada a dizer sobre isso, eu espero que, sei lá, vamos continuar aqui, né? Só quis pontuar isso porque eu realmente achei isso muito bizarro. Bom, então vai ter o Rift em árabe, vai ter novos campeões sendo lançados no Rift, vamos lá pros novos campeões. Vai chegar o Galho, tá bonito esse Galho, hein? O Galho tá cheio de detalhes, mas, bom, enfim. Eu acho que não vai mudar muito em comparação ao Galho do League of Legends, isso que o modelo dele já era muito novo também, né? A gente vai ter o Ramos, inclusive, não é só o Ramos, é o Ramos Remake, que ainda não chegou no League of Legends, mas já vai tá no Rift, olha só que legal. Aí você vai falar, o que? Esse é o novo Ramos? É, meu amigo, vai ter um mini rework no Ramos, olha só que legal. Tá vendo, ó, o ultimate dele, agora ele salta em direção aos adversários, já tá no Rift, no League of Legends não tá. Vai tá o Kazika, inclusive, o próximo grande evento do Rift vai ser o Kazika contra o Rengar, tá? Então, por isso que o Kazika está sendo bem comentado. O Rengar, obviamente, e o Rengar tá muito diferente, mano. O Rengar, ele tá mais magro, ele tá mais humano. Eu gosto do Rengar gordinho, pra mim o Rengar é gordinho pra caralho, mano. Eu prefiro ele desse jeito. O Rengar é o primeiro personagem, assim, do Rift, que eu prefiro a versão do Law. Vai ter o Renekton também. As texturas do Renekton mudaram, mas eu senti que o modelo não mudou muita coisa, não. Ah, tá bem melhor as texturas agora, dessa forma. O que me deixa surpreso é que a Riot não faz essas atualizações pro League of Legends. Eu acho que poderia ter. No caso, como ela disse, como eu disse, na verdade, né? O próximo grande evento do League of Legends vai ser entre os dois. Vai ter algumas atualizações de mecânica, mas é coisa básica. Acho que vocês não deviam se preocupar muito em relação a isso. Tipo, atualizações que os personagens vão tomar. A Riot quer tentar deixar mais próximo do League of Legends. Então, eu imagino que vá ter um grande rework nos itens do Wild Rift também, no futuro. Pra ficar mais próximo do League of Legends. Vai ter uns balanceamentos, vai ter mudanças de controle pra você configurar algumas coisas. Mas eu acho que, como a maior parte de vocês ainda não jogou Wild Rift, então talvez não faça muita diferença. E agora a cereja do bolo, que é a nova fila do League of Legends. Que eu gostaria muito que viesse pro LoL. Mas já aviso pra vocês que isso aqui é um teste. A Riot tá fazendo esse teste no Wild Rift. E eles disseram que se isso for popular e fizer sucesso, aí essa vai ser a próxima fila do LoL. E como que funciona essa fila? Basicamente, ao invés de você selecionar, por exemplo, que você vai ser caçador ou midi. Você vai fazer um ranking de 1 a 5 das suas funções. Então, por exemplo, você vai colocar que você é caçador, suporte e solo do midi. E aí você não vai precisar ficar trocando. Então, por exemplo, o principal dele é o caçador. O último é o midi. Então, ele vai ser muito difícil de cair no último lugar, entendeu? E basicamente é essa a ideia. Em vez de você selecionar 2, você fazer um ranking entre os 5. Pra que você, quando cair no autofill ou em alguma fila, você não cair na pior função possível. Entendeu? Porque muita gente, por exemplo, joga muito de caçador. Mas a segunda função dela é tipo midi lander, entendeu? E aí o cara, ele joga muito de caçador. Aí tem a opção de cair no midi. Só que porque o primeiro dele, ele é caçador e ele tá caindo no autofill. E o autofill pega quem é o mínimo possível. E o mínimo escolhido possível é o suporte. E aí o caçador acaba caindo como suporte. E aí você vai ter outro cara, por exemplo, que o midi poderia ser suporte, né? E midi, por exemplo, um cara que só joga de serafine. Ele poderia cair na rota inferior. Só que ele não cai. Ele cai na selva. E aí você ferra completamente o sistema. Porque você tem o caçador que deveria estar jogando de suporte. Sendo que a segunda função dele era midi. Você tem o midi lander que poderia estar jogando em outra função. Mas ele tá jogando de caçador ou até mesmo suporte. E aí você poderia ter resolvido esse problema fazendo isso. Tipo, traz o midi lander pra suporte, que é a segunda função dele. E pega o caçador, em vez de botar ele de autofill que vai cair na função menos jogada, que é o suporte. Coloca ele em outra função que ele tenha mais proficiência. Então a ideia da Riot com essa fila nova é fazer com que você não tenha mais dor de cabeça na hora de escolher o seu personagem. E você saber que você não vai cair na sua pior função sempre, entendeu? É muito raro você cair na sua pior função com essa fila. Achei muito melhor. Anos luz à frente do League of Legends isso aqui. A Riot, por favor, lance no LoL também. E como a Riot disse, nesse vídeo aqui é um teste. Eles vão testar. E se der certo, aí vai virar fila ranqueada. Beleza? Então vai depender do feedback dos jogadores. E sendo bem sério pra vocês, isso aqui não muda muito, assim, caso você jogue de suporte ou jungle. Vai mudar mais se você joga midi, que são funções muito populares. Que sempre tem galera caindo de autofill e coisa do tipo. Então é uma ideia de você limitar o autofill de certa forma, entendeu? Então com essa daqui não existe mais o autofill. Não existe mais autofill com isso aqui. Porque você simplesmente vai pegar alguma das funções que você escolheu ali. Porque tá faltando, por exemplo, sei lá, tá faltando suporte. A sua segunda função é suporte, você vai cair de suporte. Aí não tá faltando nem suporte nem jungle. Então você cai no solo topo, solo midi, entendeu? Ou até mesmo adc. Dependendo do ponto de vista. Então eu achei muito legal isso aí. E lembrando, né, que isso vai depender do feedback da gente, né? Eu, vocês, todo mundo que for testar essa bagaça aí. Bom, vai ter novas skins. E essa é a parte que eu trago a informação que vocês provavelmente não viram ainda em lugar nenhum. Em primeira mão aqui pra vocês. O Ben, que é o Dragos, o cara que faz a parte de propaganda e tal. As que conversam com a galera. Ele postou que essas skins que eu vou mostrar pra vocês aqui, que são exclusivas do Ardrift. Elas também são um teste. Essas skins, elas podem ser lançadas no League of Legends, caso elas façam sucesso. Então a gente vai ter aqui as skins Astromantes. Essa é a Camille, Astromante. Ficou bem legal essa skin. A gente vai ter o Twisted Fate, Astromante também. O Twisted Fate não ficou tão legal assim. Mas, bom, a Camille ficou pelo menos, né? A gente vai ter a Soraka, Astromante. E a Soraka, eu acho que a Soraka é a melhor. Na minha opinião, a Soraka foi a melhor. E a gente também vai ter mais uma skin especial. Calma aí que já vou mandar pra vocês. Mas vamos dar uma vista nas skins que vão estar sendo lançadas, né? Pro Ardrift agora. O Darius Rey, né? Que é o contra o Garen. Ficou bem legal. Kenen, Lua Sangrenta. Eu queria que o Kenen tivesse um gráfico melhor. Porque as skins dele poderiam ser melhor trabalhadas. O Kork, Kork. O Kork tá, nossa, o Kork tá lindo, mano. Parabéns pra Rath. Eu queria muito que o Kork fosse assim. Draven, Draven. Ah, o Renekton, Terra Abrasada. Essa é uma skin que eu nunca achei ela muito boa. Mas, realmente, ficou foda, cara. Ficou muito foda aí. E, além disso, também vai ter mais uma skin especial. É muita coisa, mano. Muita coisa. É um passe especial que a Rath criou, né? Que ela criou pra você jogar. Mais pra você conseguir coisas de dentro do jogo, sabe? Tipo, emote, dinheiro, coisas do tipo, né? E se você conseguir fechar o passe, né? Se você chegar no level 50, você vai pegar o Hacksplorer Jax. Que é tipo as skins HacksTech do LoL. Só que, no caso aqui, a gente tá falando de uma skin especial do Jax. Eu não sei dizer pra vocês qual é a dificuldade pra você conseguir essa skin. Mas, bom. Vai ser, eu acho, que o primeiro passe. Tirando, obviamente, o passe especial e gratuito que a gente vai ter acesso. Que a gente vai poder comprar aí no League of Legends. Não vou mentir pra vocês. Não gostei dessa skin. Não achei que ela ficou bonita. Ficou meio estranha. Seria mais ou menos um Jax HacksTech mesmo. Mas, de qualquer maneira, bom. Tá aí o presente master aí pra vocês. E pra finalizar o vídeo, vamos falar sobre... É, gente. Foi coisa pra caralho, mas esse vídeo de Carly White fez. E aí, você tem aqui o Aran. E, cara, vai ter Aran no Ardrift também, obviamente. Só que o Aran do Ardrift vai ser diferente. Por quê? Porque ele não vai ser um modo fixo. Vai ser um modo rotatório. Então, você não vai poder jogar sempre. E, cara, não sei. Obviamente, se o Aran for bem querido pelos jogadores no Ardrift também. Eles provavelmente vão colocar como modo permanente. Mas, no momento, ele não vai ser um modo permanente, tá? E você vê que... Eles mudaram bastante coisa. Eles colocaram matos dos dois lados. Não tinham esses matos aqui. Você vê que a ponte tá bem menos destruída, né? Agora, a ponte tá mais inteira. E, além disso, tem menos torres na ponte. E eu senti que a ponte ficou maior. Não sei se é a minha impressão. Mas eu senti que ela ficou maior aí. Eu acho que o gráfico da ponte ficou bem melhor do que o do League of Legends. Porque ela foi atualizada, né? Eu imagino que agora a ponte tenha física, de verdade. Porque uma das coisas que não tinha no League of Legends é física. Porque o League of Legends não comporta física. Mas na Unity comporta. As torres ficaram bem menores. O mapa ficou mais largo. Tem mais mato. Tem menos torres, né? Então, provavelmente vai ser um modo muito mais rápido do que você costuma jogar. Provavelmente uns 10 minutos. No limite do limite do limite de tempo. E, além disso, você vai ter muito mais agressão. Porque vai ter muito menos torres. Então, vai ter muito mais espaço pra lutas e coisas do tipo. Achei interessantíssimas as mudanças que eles pretendem trazer pro Aran. E vai ser no mesmo naipe do League of Legends, né? Que, no Wild Rift, no caso, né? Que o Nexus tanca e dá dano. As paradas assim, entendeu? Ó, tipo aqui, ó. Você vê que o Nexus tá causando dano. Tá vendo? O Nexus é a torre especial. Fora isso, é só isso aí que a gente vai ter de novidade no Wild Rift. Finalmente, trouxe aqui tudo. Acabei o vídeo pra vocês. Muito obrigado por assistir até aqui. Muito obrigado por ser essas pessoas maravilhosas que são vocês. E eu quero dizer pra vocês. E aí? O que vocês acham disso tudo? Vocês estão curiosos pra ver as novidades? Vocês estão ansiosos pra poderem jogar League of Legends Wild Rift? Escrevam aí nos comentários, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo. Um grande abraço. E a gente se vê depois.